Resolvi tirar a poeira do Ayacos Minha pocaira do Ayacos Pô, quando ele joga pra cima ele acelera pro próximo turno E o meu não acelerava, ele desacelerava Falei, que merda é essa? Depois que eu fui ver que ele tava com desacelerador Desacelerador não, tava com... Com a vibra... Com quimera? É Meu Deus Ah não, mas de Ayacos de quimera não dá Cara, por que que esse cara tá de quimera? Aí não dá Era a quimera duplo speed Que eu usei pra fazer algum mangá Algum boss, alguma coisa e esqueci Putz Isso aqui vai dar ruim E em? E em? Ah, cadê o Afro? Pô, até hoje eu não armei nem o GM Peguei o boneco e só deixei lá O GM novo ou o velho? O novo O velho eu nunca usei Cara Cara, o velho eu usei por um tempo Cara, é bacana É bacana É bacana O... O novo, cara Assim, ó Eu raramente enfrento Eu consegui enfrentar uns bonecos diferentes na sua conta aí Ontem veio Umas criaturas que eu nunca tinha visto na minha Tipo Veio esse cara aí Meio arriscado, mas vai ter que ser Ah, é bacana Ah, é bacana Parece que a gente pega os alunos do LAL até hoje Ah, é bacana 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 Ah, o computou, que bom A primeira call da velocidade tem hora que dá umas bugadas loucas Meu mixer cheguei a 6179, esse troço parece que um gatinha né bicho, ah tá louco Não, agora que o gatinha de flores não tá vindo mais Já veio gatinha do Araya né Que lixo Depois de eles terem esquecido desse gatinha umas 3 vezes né, ainda tem esse Que porcaria Boa 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 Não sei o que eu fiz, só sei o que eu fiz. Não sei o que foi assim. Que louco é esse? Essa porra desse touro aqui, tá na bodizante puro. Ah, e tá com um status menor que o outro. Touro simples, pensa num boneco bom né cara. Ah, tá louco. Ah, e touro com a pacaria da Persephone no campo, só faltou enfiar um Hades aqui pra virar um time tóxico. hum 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 Good 방 que eu já me livro disso... Isso, agora é só pisar a pé Ah meu filho, com rachão em campo você vai ter que comer feijão Eu estou fazendo cair Ah, tem que ser muito bom para dar certo isso aí Ah, que droga Faltou energia para matar ela na primeira e liberar o Kain Puxa o Kain Se ele já morre nem revive a Persephone Não, mas ele não vinha morrer não Só está com 5 e ele está com... Não fica aqui Não acreditei Pô mestre, não confiou Não confiou na sangria Sacoalho Não, e ontem na guerra ainda enfrentamos a Radesoul Ha E melou a tal da fusão No fim não saiu mais Tem lá que se desentenderam Ah A Keutu, a Revolution Também dá no início a se fundir com a Zeus Brigado também É, tipo, eu não sei lá o que deu a ele Que não se acertaram Aí... Iam fundir, no fim não fundiram E na guerra ainda se enfrentaram A gente enfrentou a Skilla ontem Mas... A gente ganhou o deal Mas foi porque a maioria da galera entrou Pelo menos pra jogar Sim Sim, sabe que isso até me chamou a atenção Porque deles acho que entraram Sei lá, 35, 36 E... Da nossa ali foram quase 60 Aí tipo... Mesmo que perdesse as lutas A galera ia tipo... Coletando, coletando, coletando No fim, acho que deu uns 2 mil pontos de diferença E tava descido a fazer a limpeza nos cosmos E... E... Vou seguir sei lá Quantos meses ainda de fazer a limpeza Hahahaha Pô, queria levar o Alon, mas não vai dar não Que o Bundy lá foi feio Hahahaha Ah, esqueci o Tsukiyo Oh, meu pai Foda Tem logo que ele77 42 2 2 2 3 3 O problema é que tem energia né? Se encostar o Tsukuyo agora mata o time inteiro Vibra E aí Agora tá bem postado, hein? Eu caí e não morrer, o problema é isso. É, agora acho que deu uma complicada. Ah, ok também, né? Olha o batente de tijolo de luva. Olha, pedi que não fosse aquele chão, sabe? Olha o batente de tijolo.